Boa tarde a todos e todas, assinantes e convidados. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. Nós, do Jota, estamos realizando uma série de webinars com especialistas, integrantes dos três poderes e analistas, para tratar das principais consequências da crise. O objetivo é estimular o debate e trazer olhares dos mais diversos setores. Tudo isso para dar mais previsibilidade possível dentro desse cenário turbulento que estamos enfrentando, ajudando o nosso público a tomar decisões melhores e reduzir riscos. Sempre no final da tarde, segunda a sexta-feira, faremos esse encontro com os senhores e senhoras. Os convidados de hoje são o deputado federal Alessandro Molon, líder do PSD na Câmara, e o secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perri. Só lembrando que os assinantes e convidados podem fazer perguntas pelo chat ou levantando a mãozinha na tela. O evento de hoje tem também a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Jota.if. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Gilberto. Muito obrigado aos dois pela presença, pelo tempo de vocês. Eu queria iniciar esse nosso debate com uma pergunta para o deputado. O senhor que esteve na semana passada com a equipe econômica e propôs ali, junto com outros parlamentares, uma série de medidas para o enfrentamento da crise, no campo do emprego, da informalidade, das pequenas e médias empresas, do trabalhador de forma geral. Em que medida, deputado, essas sugestões foram acolhidas e qual a avaliação que o senhor faz dos anúncios que foram feitos até agora pelo governo? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelo Jota. Quero cumprimentar o Jota pela iniciativa. Não é uma surpresa pela qualidade do trabalho, pela seriedade do trabalho que a gente vem acompanhando do Jota desde o começo. Quero cumprimentar outro debatedor também, o Gilberto. Muito obrigado pelo prazer de debatermos. Bom, de fato, você foi muito feliz. Nós tivemos na semana passada uma reunião com o ministro Paulo Guedes. Eu, em nome da bancada do PSB, como líder da bancada, acompanhado de dois outros deputados da bancada, o deputado Tadeu Alencaro, o deputado Elias Vaz. E nós levamos um documento que eu tenho aqui diante de mim, minhas mãos, com 25 propostas emergenciais para que fossem adotadas pelo Ministério da Economia. Por isso, o encontro foi com o ministro Paulo Guedes, para que o país, para que o Brasil conseguisse proteger basicamente três coisas. a saúde dos brasileiros e, portanto, a sua vida e os empregos e, portanto, a economia brasileira. Então, a nossa preocupação nesse momento é ajudar o país a sair dessa crise do outro lado dela com o máximo de vidas preservadas, protegidas, com o máximo de saúde e com o menor prejuízo possível para os empregos. Por quê? Porque os empregos, se forem afetados, vão afetar gravemente a vida das pessoas também, a vida dos brasileiros. E isso é o que mais tem nos preocupado nesse momento, garantir condições adequadas de vida e saúde e, portanto, a sobrevivência dos brasileiros. São medidas que dizem respeito. De um lado, há recursos para a saúde, eu posso mencionar essas medidas depois. Em seguida, medidas que nós consideramos fundamentais para a proteção social, portanto, medidas de assistência social, de segurança social, de seguridade social para os brasileiros, para garantir a segurança da população brasileira do ponto de vista social, medidas microeconômicas e também medidas macroeconômicas. Um total de 25 propostas. Foi uma conversa muito positiva. Nós fomos recebidos de maneira muito atenta pelo ministro e pela sua equipe. Foi uma reunião que durou mais de duas horas e nós sabemos que duas horas, exatamente há uma semana atrás, foi exatamente na terça-feira passada. É muito tempo para o ministro da Economia num momento como esse, portanto, isso mostra que ele ouviu com atenção. Foi um diálogo muito positivo. De todas as propostas, apenas uma ele rejeitou liminarmente, que foi a nossa proposta de suspensão do teto de gastos por dois anos. Na prática, o teto de gastos já está suspenso por um ano com a decretação do Estado de calamidade pública que o Congresso aprovou em tempo recorde na semana passada, mas nós achamos que os efeitos dessa crise vão se prolongar também para o ano que vem. Não digo do ponto de vista sanitário, da saúde pública, espero que não, evidentemente, mas, do ponto de vista da economia, os reflexos ainda chegarão no ano que vem. Por isso, nós achamos que será necessário. O ministro discordou, nós temos que não há problema. O senhor, mais à frente, vai mudar de ideia e eu quero que o senhor saiba que nós estaremos lá para aprovar essa mudança, essa suspensão do teto de gastos por mais um ano. Tirando essa única proposta que não foi bem recebida pelo Ministro, as outras 24 propostas foram muito bem recebidas, várias das quais o Ministério já começou a implementar. E eu destacaria dessas propostas todas, por exemplo, a não limitação dos gastos em saúde, o que foi configurado com a aprovação do Estado de calamidade pública, e também iniciativas de apoio aos trabalhadores informais e autônomos, e também o que já foi anunciado pelo Ministério da Economia, embora a gente ache que precisa de algumas mudanças nessa proposta do Ministério da Economia, e também incentiva a indústria nacional para a produção de insumos necessários para enfrentar a pandemia. Portanto, apoiar a indústria para uma espécie de reconversão, que a indústria se readapte para produzir aquilo que é necessário nos tempos modernos, como vem defendendo a economista Mônica Debole, uma reconversão industrial, um direcionamento da indústria para atender às necessidades. Eu me refiro aqui à produção de ventiladores para garantir a respiração dos pacientes mais graves, a produção de álcool gel, a produção de máscaras respiratórias para proteger a saúde das pessoas, enfim, um apoio, um incentivo à indústria nacional para fazer frente a isso também. E essa distribuição de renda, que é fundamental, quer dizer, garantir, através de ações do Estado, com distribuição de recursos, renda para as pessoas poderem comprar. Porque, se as pessoas também não puderem comprar, a economia quebra do mesmo jeito. Não adianta, como o governo tentou fazer ontem, pensar em apenas um lado da equação, só nos empregadores. É importante pensar nas empresas, mas é importante também pensar nos empregados, nos trabalhadores, porque, sem eles, não só a vida deles vai ficar muito ruim, isso é inaceitável, mas também a própria economia afunda, porque, se não tiver consumidor, se não tiver demanda, não tem entrega, não tem venda, porque a oferta vai se tornar excessiva. Então, essa é uma síntese, depois eu posso mergulhar, se for o caso, em algumas das propostas, eu vou destacar o logo aqui da nossa conversa, mas essa é uma síntese, nós entendemos que o papel do PSB como partido de oposição é se contrapor àquilo que o governo propõe que está errado, mas também de levar propostas daquilo que a gente acha que está certo, uma oposição propositiva, qualificada, responsável, que coloca os interesses do país, do povo brasileiro, de fato, acima de interesses políticos menores. Agora não é hora de se perguntar quem está certo e quem está errado, agora é de cada um contribuir, procurando mostrar qual é o melhor caminho para ajudar a tirar o país desse fundo do poço, já que é um momento muito grave e é isso que nós do PSB temos procurado fazer. Obrigado, obrigado. Queria saber do Gilberto, que representa a FNP, que é uma entidade que agrega cidades, prefeituras e cidades médias e grandes, então capitais, cidades de médio porte, grandes centros urbanos. Gilberto, a crise já impactou os municípios de forma bem objetiva desde a semana passada, enfim, nos seus sistemas de saúde, nos seus sistemas de controle e de circulação das pessoas, enfim, como é que você tem recebido, qual é a informação que os prefeitos têm passado para você sobre os impactos iniciais nas contas públicas, na gestão dos recursos para a saúde, na questão do controle da mobilidade pública, como é que está sendo esse impacto nessa primeira semana, digamos assim, de quase quarentena em quase todo o país. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Fábio, boa tarde, deputado Alessandro Bolon, boa tarde, assinantes do Jota, todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. de fato, o assunto tem sido cotidiano e muito intenso para os prefeitos de todo o país, especialmente para os prefeitos das capitais, das médias e grandes cidades, que são as cidades que a Frente Nacional de Prefeitos representa aqui em Brasília. Os prefeitos das capitais já levaram à consideração do governo uma pauta bastante extensa. No domingo, os prefeitos tiveram uma reunião longa também, deputado, com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e também com a participação do presidente Bolsonaro nessa reunião, participaram o prefeito de praticamente todas as capitais do país e essa agenda começa a se processar e respondendo objetivamente ao que você perguntou, Fábio, os primeiros sinais, tanto no atendimento quanto na receita, já aparecem nas cidades. Ainda na semana anterior, em Curitiba, nós estávamos em... os prefeitos estavam em reunião em Florianópolis, o prefeito Rafael Greca identificou de um dia para o outro, naquele dia que a OMS declarou pandemia, naquele dia subiu o número de atendimentos em Curitiba de 1.500 atendimentos dia para 5.000 atendimentos, de um dia para o outro, só pelo fato de ter declarado pandemia. Então, o tensionamento no sistema de saúde já era esperado e ele veio de forma muito acentuada. as cidades começam a se preparar para situações ainda mais graves de atendimento daqueles que necessitam de internação ou de internação em UTI. Tudo isso está sendo feito, a imprensa tem acompanhado o que o prefeito Bruno Cobas tem feito em São Paulo e outros prefeitos pelo país do ponto de vista de preparação de hospitais. Os prefeitos também estão se mobilizando para preparar as UPAs com uma central de triagem com uma porta de atendimento diferenciada para os pacientes acometidos por sintomas do coronavírus. Enfim, do ponto de vista da demanda de saúde, a demanda já aparece, mas, obviamente, ela vai se multiplicar nos próximos dias, mas, ao mesmo tempo, preparando-se com requisição de equipamento de proteção individual, que isso é um grande gargalo no sistema, que poderá ser um grande gargalo. O Ministério está distribuindo, mas está distribuindo para os governos estaduais, ainda tem uma burocracia para que os municípios acessem esses EPIs. Tem uma questão dos testes, que os secretários municipais de saúde, o Conazen, os prefeitos, estão muito preocupados porque precisa testar massivamente, até por orientação da Organização Mundial de Saúde, para poder controlar melhor a situação em cada cidade. Mas, do ponto de vista da receita, então, a expectativa é que tenhamos uma hecatombe, para dizer, vamos dizer assim, adjetivar de forma ainda branda, o ICMS e o ISS, que são duas fontes importantíssimas de receita para as médias e grandes cidades. Então, já começaram os primeiros sinais do ICMS, e a tendência é que as receitas desses municípios, especialmente dos maiores, sofram uma redução drástica, vamos dizer, trazendo o ingrediente para trazer maior complexidade nessa crise. Porque, Fábio, deputado, os senhores acompanharam, obviamente, o anúncio do governo federal de várias medidas, uma delas foi, inclusive, também solicitada pela Frente Nacional de Prefeitos, que é a equalização do FPM em 2020 a partir dos valores executados em 2019. O que isso significa? Que essa transferência constitucional que a União faz aos municípios em 2020 está assegurada, segundo o que foi aventado ontem no Twitter e por autoridades da economia, mas ainda não foi publicada a medida, uma medida provisória que nós pudéssemos nos debruçar e estudar de fato quais são os detalhes dessa medida, mas, grosso modo, seria o FPM de 2020 estar garantido pelo menos nos valores equivalentes a 2019. Isso já é, de fato, uma boa notícia, ajuda no planejamento financeiro, mas, lembrando que as médias e grandes cidades têm no FPM uma contribuição na sua receita em geral, é fato que algumas capitais também têm uma receita importante de FPM, mas isso não é a regra, a exceção, então as grandes cidades vão ter. Em que pese o FPM estar garantido, um ISS, um ICMS com um comportamento muito gravoso, vai cair muito. E aí, Fábio, deputado, só para alimentar o debate, a Frente Nacional de Prefeitos, a partir dos dados que estão disponíveis na imprensa, especialmente no portal G1, nós fizemos uma localização dos casos de coronavírus já identificados no país. 74% dos municípios que registram casos de coronavírus têm mais de 80 mil habitantes. Dos 1.524 casos de coronavírus localizados, 1.460 estão em cidades acima de 80 mil habitantes. E 80% dos casos identificados até o momento estão nas capitais. O que eu quero dizer com isso? Vejam bem. A prevalência desta doença é uma prevalência urbana, metropolitana, de grandes aglomerados. Será aqui no Brasil como tem sido em outros países? Então, a doença se concentra onde tem mais contato entre as pessoas que são nas áreas onde a densidade populacional é maior. Combina com isso com o fato de que a estrutura médico-hospitalar dessas cidades em geral é mais desenvolvida que nas outras cidades. Metade dos leitos de UTI do país estão nas capitais. Então, essas cidades serão demandadas por atendimento, inclusive de pacientes de outras cidades. Terá uma demanda interna muito grande de pacientes da própria cidade que, infelizmente, estarão acometidos da doença. E, para combinar com isso, as suas receitas terão um reflexo muito grande da paralisação da economia. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para a situação especial que as médias de grandes cidades estão enfrentando. Correto, Beto, eu vou voltar depois com vocês para discutir outras medidas de mitigação dessa crise, mas eu queria tratar com o deputado Moulon de uma questão específica. O senhor mencionou ali na sua fala a expressão oposição responsável. Como traduzir essa prática na agenda legislativa agora de emergência durante um período de calamidade? O senhor defende, por exemplo, essa PEC de orçamento de guerra, que está sendo o nome dado pelo presidente Rodrigo Maia? Qual o calendário para avançar nesse tema? E também a sua visão sobre o comportamento dos partidos de oposição de forma geral nesse momento de calamidade nacional? Bom, primeiro, Fábio, obrigado pela pergunta. Em relação a essa questão do orçamento de guerra, nós estamos estudando se a melhor forma é, de fato, um orçamento segregado, como o presidente Rodrigo Maia tem defendido. A gente está, nesse momento, estudando esse tema. Mas, seja por esta forma, seja pela ausência de um limite no próprio orçamento federal, nós estamos dispostos, disso eu já disse ao ministro Paulo Guedes, a apoiar a liberação de todo e qualquer recurso necessário para o enfrentamento dessa pandemia. Todo e qualquer. Não haverá da nossa parte, da parte da oposição, qualquer limitação, qualquer criação de dificuldade, de obstáculo que possa atrapalhar a adoção de medidas para proteger a vida das pessoas. Essa é a nossa grande preocupação. A vida dos brasileiros, a saúde dos brasileiros, dos empregos dos brasileiros para garantir o máximo de bem-estar para as pessoas. Esse é o nosso compromisso e a gente não vai fugir disso. Então, seja por um orçamento segregado, que pode até ser uma saída, a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso. Seja através da autorização de qualquer crédito suplementar ou da aprovação de uma suspensão do teto de gastos, como a gente disse também, por dois anos, nós, sinceramente, não estamos fazendo nenhum jogo que possa ser de atrapalhar ou de criar dificuldade ao governo nesse momento. A gente considera que o próprio presidente da República já vem criando dificuldades a mais do que deveria criar. Na verdade, o presidente da República deveria ser alguém para congregar, para reunir, para encontrar soluções. Infelizmente, o que a gente vê é ainda aquela energia em atacar adversários. E, veja, não são nem adversários de oposição propriamente dita. É o governador do Rio, é o governador de São Paulo, quer dizer, uma energia que agora deveria estar toda focada para resolver o problema e que agora fica sendo dispersa em brigas menores. Nós não vamos fazer isso. Nós achamos que o nosso papel é contribuir, seja aprovando orçamento, seja levando propostas, por exemplo, dessas 25 que nós levamos, o ministro Paulo Guedes acatou já nove integralmente, nove delas foram acatadas integralmente e quatro foram acatadas parcialmente. Portanto, das 25, 13 já foram acatadas, 12 ainda não foram acatadas, mas permanecem lá como sugestão, seja de abertura de linha de crédito para micro e pequenas empresas, seja de apoio assistencial para as pessoas. Por exemplo, ontem, nessa medida provisória, o problema ali nosso não foi o empregador parar de pagar por quatro meses, foi a falta de garantia para o empregado. Percebe? Nós levamos na semana passada para o ministro Paulo Guedes a sugestão de que o seguro-desemprego fosse usado para cobrir isso. Então, vamos permitir que os empregadores que não conseguirem pagar o salário reduzam pouco e o Estado complementa usando o seguro-desemprego. Ora, a Inglaterra está se responsabilizando com 80% dos salários das pessoas que não puderem receber. 80%. Nós não estamos pedindo isso aqui, mas estamos pedindo que o Estado entre com alguma parte para que o trabalhador não fique entregue à própria sorte. Então, é preciso pensar nas pessoas nesse momento. E isso é o que a gente está procurando fazer. Nesse debate que vai ser feito amanhã sobre ajuda aos informais, nós achamos de R$ 200,00 pouco. É pouco dinheiro isso. O que vai acontecer? Se as pessoas não receberem dinheiro, isso que o Gilberto estava falando sobre a queda de arrecadação dos municípios vai ser ainda maior. Por quê? Porque a pessoa que não tem dinheiro não compra. Se ela não compra, a empresa de quem ela compraria quebra e o município não arrecada, o Estado não arrecada. Então, a gente não pode deixar a economia afundar. A grande preocupação nesse momento dos economistas no mundo não é exatamente qual é a relação dívida-PIB, se os países vão se endividar mais ou menos, é se os governantes vão ter a capacidade de tomar medidas que evitem que as economias acabem, que, por exemplo, a economia brasileira entre numa depressão. A maior preocupação é essa. Então, o país vai ter que se endividar esse ano. A nossa relação dívida-PIB vai aumentar. Ninguém vai colocar essa conta, essa responsabilidade na conta do governo. Isso é um problema da pandemia. Vamos endividar o país, sim. Esse é o momento de fazer isso para salvar a vida das pessoas, a saúde dela, os empregos e, por consequência, a gente vai salvar também a economia brasileira. Então, essa é um pouco a preocupação da gente, é esse bom senso que a gente está procurando mostrar ao governo e também adotar na oposição, sem fazer propostas irrealistas também. A gente sabe que também não dá para fazer tudo, mas qual é o máximo que se pode fazer com responsabilidade, de forma a proteger a saúde, a vida das pessoas, os empregos, as empresas, e fazer o país sair melhor no final dessa crise? Esse é o objetivo da gente. Então, essas 25 propostas, eu queria, inclusive, disponibilizar para vocês, pedir até o Jota, se quiser divulgar o pacote, a gente manda para vocês, vocês deixam disponível na página. São medidas na área de economia, nós estamos terminando um pacote nosso de propostas na área de social, na área de ação social, ele está quase pronto e depois também vamos propor outras medidas na área de ciência e tecnologia para fazer enfrentamento, as descobertas que precisam ser feitas para a gente dar conta dos desafios que essa pandemia está colocando para o Brasil e para o mundo. Obrigado, deputado. Tem uma pergunta que já é de assinante para o Gilberto. Quais estratégias os prefeitos estão vislumbrando para diferir despesas e se o não pagamento de precatórios, por exemplo, estaria dentro delas? E se estiver, como é que poderia se encaixar isso dentro das sanções da Emenda Constitucional 99? Pois não, Fábio. Não há como, e o próprio STF acabou de reconhecer para os estados de São Paulo e para os estados da Bahia, como que os entes subnacionais que não têm como o governo federal se endividar, como que eles vão fazer pagando dívida em uma circunstância tão dramática como essa. Então, obviamente, os prefeitos tendem a fazer a seguinte proposta. Estou falando tendem porque eles têm uma reunião amanhã cedo onde esse assunto será mais uma vez processado. O que nós deixarmos, vamos dizer assim, estou falando como se fosse município, de pagar de dívida, o município se compromete a aplicar isso no enfrentamento ao coronavírus e suspende o pagamento da dívida e, inclusive, de precatórios nesse período. Ninguém está pedindo perdão de dívida, não é disso que se trata, mas o fato é que não é razoável no momento que você tem que salvar vidas pagar precatório pagar endividamento com a União, pagar parcelamento de débito com o INSS, parcelamento de débito com o FGTS. São parcelamentos e dívidas de longo prazo que podem, obviamente, ter uma suspensão de alguns meses, três meses, quatro meses, óbvio, quanto menor o tempo e sairmos da crise melhor, seis meses, eventualmente, deputado, mas ter um hiato para que tenha alguma folga, até porque, assim, essa situação que hoje a gente conversa como se fosse uma possibilidade de opção, dentro de algumas semanas não será opção porque não terá o dinheiro para pagar. Então, não é uma questão assim, de alternativa que estará colocado no prazo de um mês, não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro e os doentes pressionando por despesas e legitimamente nos postos de atendimento dos municípios, nos hospitais. Então, não há alternativa do Fábio. É situação de guerra mesmo, é situação de guerra, esse orçamento de guerra tem que ser pensado. Os prefeitos e deputados vêm com simpatia a possibilidade da aprovação de uma PEC, seja a PEC da guerra, já ouvi falar em PEC emergencial do Corona, já tem vários apelidos aí para essa PEC de medidas muito práticas, medidas não polêmicas, vamos dizer assim, mas que consigo construir uma safena e uma possibilidade de enfrentamento dessa crise tão aguda. Correto, Gilberto, obrigado. Tem aqui já a pergunta de assinante, aliás, lembrando que se os assinantes quiserem questionar, basta escrever a pergunta no chat ou mesmo levantar a mãozinha ali no aplicativo do Zoom. Pergunta do Felipe, eu vou tentar condensar aqui com outra pergunta do Milton para o deputado Molon, ele pergunta se não seria um sinal importante da política abrir mão dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, para destinar esses recursos para o combate ao coronavírus. E uma outra pergunta já emendando, do Milton, que ele pergunta se é possível um grande acordo político-nacional para enfrentar a crise e logo depois iniciar um processo retomado no crescimento. Deputado Molon, por favor. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que as duas perguntas são muito boas, eu acho que sim, o que o país está pedindo da gente são gestos, eu acho que essa pandemia está pedindo gestos de todos nós, todo mundo tem alguma coisa para fazer, alguma contribuição para dar, seja ficar em casa, seja lavar bem as mãos, seja evitar contaminar outras pessoas, então tem aqui uma dimensão que está nos lembrando da solidariedade, da importância da gente se comprometer com a vida do outro, da gente ter empatia com o outro, então isso está sendo pedido de todos nós e da classe política mais ainda, eu acho que a classe política tem sim o dever de demonstrar que é capaz de cortar na própria carne, de fazer seus esforços, seja do ponto de vista de abrir mão de recursos como foram citados aí na pergunta do fundo partidário ou do fundo eleitoral, seja do ponto de vista também do corte de recursos até mesmo dos próprios salários dos parlamentares, porque se o país pedir um esforço dos servidores públicos, o parlamentar, o político, ele é um servidor público, ele também tem que participar desse esforço, ele não pode ficar fora disso, ele não pode pedir um esforço para todos os servidores públicos, menos para os políticos, isso tem que pegar todos e o Congresso já está discutindo isso e eu acredito que isso vai avançar, é um momento também de se pedir uma contribuição maior dos super ricos, os super ricos no Brasil pagam muito pouco tributo, o nosso país é um país muito desigual e esse é o momento de demonstrar compromisso com a nação brasileira, todo mundo tem alguma coisa para dar, então o Congresso tem que fazer, a política tem que fazer, o serviço público pode e deve fazer, começando pelos mais altos cargos, como os cargos do Parlamento, do Judiciário e também eu acredito que a gente deva dar um sinal de união, esse foi o espírito que me levou a pedir ao ministro Paulo Guedes essa audiência, eu achei que esse símbolo era um símbolo importante, de ir ao Ministério, foi a primeira vez que eu fui ao Ministério da Economia neste governo, eu pedi a ele para me receber, ele reagiu muito bem a uma proposta que eu tinha feito quando ele esteve na Câmara e diante disso eu tomei a iniciativa de pedir a ele que me recebesse para eu poder levar minhas propostas, eu achei que esse gesto era um gesto importante, acho que esse é um momento que está pedindo a união de todos nós, isso não reduz as diferenças que a gente tem de opinião, isso não me faz ser menos de oposição ao presidente Bolsonaro do que eu já sou, mas isso mostra que eu consigo colocar o país e sobretudo as pessoas, as pessoas que estão com a vida ameaçada, em especial as pessoas mais vulneráveis, acima das disputas políticas menores, e eu espero que esse espírito de união contagie a todos, esse é o contágio do bem, esse é o contágio que tem que acontecer, o presidente da república precisa mudar de postura, ele não deve gastar energia brigando com governadores e prefeitos, agora é hora dele ser alguém que une o país, ele ainda não demonstrou ter entendido isso, isso é importante, isso precisa ser dito, mas não é porque ele não está com essa postura que nós não devemos ter, nós devemos ter essa postura e vamos ter a postura de união, de juntar esforços e de colocar as pessoas e o Brasil de verdade, de fato, agora é a hora que mostrar isso, acima de tudo. Obrigado, deputado, tem mais uma pergunta aqui para o Gilberto, nesse do Gustavo, o assunto de novo é precatórios, ele está perguntando aqui, uma parte da pergunta dele ele fala com relação ao que a união se a união já sinalizou para os prefeitos alguma medida específica para os precatórios, eu não sei se o Gilberto tem essa resposta, mas ele também pergunta aqui, ele evidentemente reconhece aqui a situação calamitosa, mas ele lembra que tem um histórico conturbado de pagamento de precatórios por parte dos estados e municípios, tem milhares de credores, muitos deles pessoas físicas que aguardam anos para o pagamento dos créditos, e como isso será equacionado para, enfim, gerar menos prejuízo possível, lembrando que havia um projeto em curso para postergar a data limite de pagamento para 2024, não sei se o Gilberto tem alguma posição sobre o que se a união sinalizou alguma medida no sentido também de permitir ali, enfim, o atraso no pagamento dos precatórios? Pois não, Fábio, aí no caso é uma medida constitucional, as regras de pagamento precatórios estão na Constituição, então, há de fato uma PEC que prevê a postergação do pagamento de 2024 para 2028, mas, de fato, é um contencioso da federação, especialmente dos entes subnacionais, estados e municípios, não são de todos, são poucos os estados e municípios que têm uma dívida representativa de precatórios, a maioria está em dia, está pagando, e esses que estão com uma dívida um pouco que é mais representativa, é o caso do estado de São Paulo, do município de São Paulo, que são dívidas históricas, dívidas da década de 80, de 90, que esses entes subnacionais têm contra si, essas dívidas estão sendo pagas. Há regramento, melhorou muito o ambiente de pagamento de precatórios. Há luz no final do túnel para esse assunto. Inclusive, se não aparecesse essa pandemia, quem sabe em 2024 nós encerraríamos esse assunto para um grande número de entes subnacionais que ainda têm débitos atrasados de precatórios e, provavelmente, em 2028, nós conseguiríamos eliminar esse problema do país. Então, isso estava no horizonte. Agora, nós estamos tratando de uma situação absolutamente excepcional. Prefeitos e governadores, obviamente, reconhecem que muitos credores são pessoas físicas, precatorianos, já de idade avançada, mas esse intervalo de três meses parece-nos que a situação é ainda mais grave e aí o atendimento às pessoas parece ser, obviamente, mais urgente do que o pagamento de precatórios. Então, esse assunto não é bem uma resposta da União, certamente será uma negociação com o Judiciário e com o próprio Parlamento e, eventualmente, esse tema deve estar abrigado nessa PEC emergencial do Corona, não é essa PEC da guerra que o deputado fez referência há pouco. Enfim, os prefeitos devem se movimentar na direção de contemplar esse tema também nessa PEC. Correto. Tem outra pergunta aqui do Milton para os dois, para o Gilberto e para o deputado. se o deputado puder começar a responder, eu prefiro. Entendo que ambos são favoráveis à estratégia de confinamento para evitar um contágio exponencial em curtíssimo espaço de tempo. A minha pergunta é, na opinião de vocês, qual a estratégia para sair do confinamento? Lembro que muitas crianças têm sua mais importante alimentação na merenda escolar. Pergunta do Milton. Deputado, se o deputado puder começar a responder? Pois não, acho que essa pergunta do Milton é uma pergunta muito importante, inclusive, essa é uma das nossas propostas feitas lá para o ministro Paulo Guedes, que chefes únicos de família, portanto, a mãe que é chefe de família ou o pai que é chefe de família, cujos filhos dependem da merenda escolar para se alimentar, eles fazem jus, eles merecem num momento como esse um auxílio financeiro superior aos demais auxiliados pelo Ministério da Economia, porque eles vão ter que fazer frente a uma quantidade de alimentos, pagar uma quantidade de alimentos, que vai, de fato, pesar no orçamento de uma parte importante das famílias brasileiras. Então, sim, eu defendo a estratégia do confinamento, porque ela é a estratégia que está se provando mais bem-sucedida no mundo, quer dizer, os países que melhor enfrentaram o coronavírus foram os países que adotaram essa estratégia e os que demoraram a adotá-la tiveram problemas mais graves e depois, ainda por cima, acabaram adotando, quer dizer, vejam até o que está acontecendo na Inglaterra, quando o primeiro ministro Paul Johnson decidiu adotar, seus próprios apoiadores ficaram contra, mas depois ele disse, não tem jeito, isso é a única coisa que está funcionando. Então, é preciso adotá-la. Agora, isso tem consequências, tem consequências no comércio, tem consequências na arrecadação, tem consequências no acesso à merenda e é para fazer frente a isso que o Estado brasileiro deve dispor de dinheiro. Certamente, alguém vai se perguntar, mas de onde virá esse dinheiro? Esse dinheiro, o Estado brasileiro tomará emprestado. Ele vai se endividar mais esse ano e isso vai aumentar a nossa relação à dívida-PIB para a gente conseguir sair desse ano. Não há outro jeito. Por isso é que o Gilberto estava falando em economia de guerra. É, de fato, um período de total excepcionalidade. Os países que passaram por guerras enfrentaram isso. Vejam, não por acaso, a Alemanha está dando, está adotando no maior programa de apoio do Estado à economia desde a Segunda Guerra. Vejam, quer dizer, não é por acaso. Então, isso tudo tem um sentido. De fato, é um momento muito especial do mundo. Nós achamos fundamental para os micro e pequenos empresários em especial, cuidar dos empregos que são gerados por micro e pequenos empresários. Então, é uma espécie de excepcionalidade para todo mundo. O Gilberto falou bem aí. Não dá para o município, o município não vai conseguir pagar o que vinha pagando. não vai conseguir pagar. Então, tem que ser criado um prazo para isso e tem que ter apoio aos municípios também. Os municípios que estão na ponta têm vários problemas para enfrentar. Nós temos uma dívida histórica com o direito à moradia. Isso é um problema sério das grandes capitais, como a minha cidade, aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Agora, esse déficit habitacional vai ter impacto na saúde. As pessoas que moram aglomeradas nas comunidades populares, nas favelas, a tendência é que haja uma proliferação maior. Então, reparem, essas dívidas que a gente tem com esses direitos fundamentais vão cobrando o seu preço. Eu espero que a gente aprenda alguma coisa com essa pandemia. É preciso que o país saia diferente dela para construir um país que seja diferente e que consiga passar por dificuldades de outra forma. E eu espero que não tantas mortes quanto eu temo que haja, dadas as condições de moradia de grande parte do nosso povo sofrido. Gilberto, se você puder dar a sua opinião nesse assunto. Aliás, você tem recebido relatos de prefeitos a respeito de estratégias municipais de decretação de emergência, calamidade, medidas mais horizontais de fechamento de comércio. Como é que tem sido na média o posicionamento das capitais principalmente? Perfeito, Fábio. A pergunta inicial era assim, como se defendemos, os prefeitos defendem ou não o confinamento? O que os prefeitos defendem é política pública feita com evidências, política pública fundamentada em pareceres científicos, em recomendações técnicas. Então, se a experiência que já ocorreu em outros países, se as evidências científicas apontam nessa direção, de que o confinamento é uma medida mais adequada, se os dados, as evidências de onde a crise já passou ou está passando apontam nessa direção, evidentemente, os prefeitos têm adotado políticas públicas fundamentadas em evidências. Então, nós não podemos reconstruir a realidade a partir da negação daquilo que acontece. E os prefeitos estão atentos ao que acontece no mundo para poder se aproveitar dessa experiência para poder tentar evitar uma situação catastrófica no país. Então, na economia tem até um conceito que é dos benefícios de desenvolvimento tardio. O benefício de desenvolvimento tardio seria assim, como tem países que já estão em um estágio um pouco avançado, que etapas, o que a gente pode aproveitar da experiência de países que já estão em outro estágio e, eventualmente, cortar caminho. Do coronavírus, imagine se nós fôssemos a China e fôssemos o primeiro país a enfrentar a situação. Então, nós não somos o primeiro país a enfrentar a pandemia. Isso é um privilégio, é um privilégio porque estamos enfrentando tardiamente esse episódio. E, por isso, é só olhar o que os outros estão fazendo, o que deu certo e o que não deu. Na própria Itália, tem cidades que optaram pelo confinamento e o índice de mortes é bem menor do que outras que não adotaram no momento adequado a medida adequada. Então, esse é o primeiro. O segundo, até a Prefeitura Municipal de São Paulo tem feito um acompanhamento semanal de todas as medidas que estão sendo tomadas no mundo e tem feito um resumo, traduzindo já para o português e nós estamos compartilhando isso com todas as cidades brasileiras para que os prefeitos possam tomar contato com o que tem sido feito de experiências de litose em outros países. Além disso, o Fábio, o deputado, a Frente Nacional de Prefeitos, isso para aqueles que nos assistem é importante, a Frente Nacional de Prefeitos tem mantido um site onde os decretos municipais que disciplinam esse tema tão emergencial estão lá todos disponíveis. Então, e até pedimos àqueles que identificaram que na sua cidade tem um decreto de calamidade pública, enfim, que disciplina fechamento de comércio e outros assuntos, possam nos enviar porque nós estamos fazendo um hub de informações e boas informações, informações oficiais para que as cidades possam também se alimentar dessas informações. Então, agora, Fábio, as propostas, às vezes, carecem um pouco de harmonia, e o papel constitucional da harmonia federativa é o papel da União. Então, vejam bem, o Ministério da Saúde tem feito três reuniões semanais, segunda, quarta e sexta, das dez ao meio-dia, com secretários de saúde de Estado e de municípios. Então, essa harmonização das decisões federativas do ponto de vista da saúde pública, de alguma maneira, o Ministério da Saúde tem exercido essa liderança e cumprido esse papel constitucional. Mas, infelizmente, nas políticas em geral, essa harmonização tem sido um pouco falha até o momento, veja a questão de transporte, da ANAC, se pode, se não pode. Então, isso demanda diálogo, diálogo interfederativo, e é isso que a Frente Nacional de Prefeitos propôs ao presidente Jair Bolsonaro. A instituição de um comitê de crise interfederativo participando, governo federal, prefeitos, e governadores para que esses assuntos, que são assuntos interdisciplinares, transversais, que tocam em vários ministérios, possam ser processados e o país tem um enfrentamento a essa dinâmica de uma maneira mais harmônica e não conflituosa, como às vezes a gente tem visto e acompanhado. Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente antes de voltar para o deputado. Nos municípios, você tem sentido iniciativas ou pelo menos alguns desenhos de estratégias dos gestores municipais para estimular ali também a economia de forma que não paralise totalmente nesse período, ou seja, medidas inclusive facilitando ali em algum outro momento o pagamento de impostos municipais, dando um prazo para que esses empreendedores tenham um pouco de fôlego para sobreviver nesse período mais crítico para tentar uma recuperação e negociação ali na sequência? Sim, tem vários municípios adotando medidas de postergação, outros não, porque a situação fiscal dos municípios também é muito diferente de um município para outro, alguns têm condições, outros nem tanto, e o mais irônico dessa situação é que o município precisa do dinheiro agora para enfrentar a crise, agora que tem que montar o hospital de campanha, agora que tem que preparar a entrada da UPA. Então, e esse tributo é fundamental para isso, então o imposto também tem esse papel, obviamente, agora aí um outro debate que é mais complexo que é quem paga a conta no país, nosso sistema tributário infelizmente é muito regressivo, deveria ser progressivo, o deputado já abordou de forma muito competente esse assunto, se tivéssemos um sistema mais progressivo talvez tivéssemos condições de ser um pouco mais assertivos na solução desse drama, mas percebo, Fábio, mas assim, fundamentalmente, o deputado já comentou, a Frente Nacional de Prefeitos propôs lá atrás que houvesse uma harmonização nas decisões do que abre e do que fecha a partir do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, para não ficar assim, oficina mecânica pode, borracharia pode, pôs de gasolina pode, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, se houvesse uma harmonização das decisões do nacional, agora, para o Ministério da Fazenda tomar uma decisão do ponto de vista que funcionário e de que empresa nós devemos ou não complementar o salário restaurante, não pode abrir. Como que vai compartilhar com o microempresário dono de um restaurante o salário daquele funcionário? Não existe compartilhamento, o microempresário, o faturamento dele é igual a zero, se o faturamento é igual a zero, ele paga o quê? Do salário 10%, 20%, 150%, não paga nada, porque não tem receita nenhuma e o capital de giro em geral das micro e pequenas empresas é muito pequeno. Aí entra, como foi o exemplo da Inglaterra e outros países, que o Estado se endivida e assume esse, porque senão, sabe, o que vai acontecer? É uma tragédia pior ainda, porque as pessoas confinadas em casa e sem comida, é uma tragédia terrível, e isso vai bater na porta da assistência social do município. Então, a Frente Nacional dos Prefeitos tem trabalhado essa proposta de que, de fato, a União assuma o salário. Tem outro drama, inclusive uma prefeitura hoje nos ligou perguntando, e os terceirizados das prefeituras de serviços que foram interrompidos? O prefeito não quer parar de pagar o salário dos terceirizados. E como que faz para pagar... Gente, o assunto é suficientemente complexo porque exige, e os prefeitos têm uma reunião com o ministro Paulo Guedes no próximo domingo, justamente virtual, mas o ministério tem se mostrado disposto ao diálogo, mas é preciso avançar na agenda para evitar uma catástrofe social iminente. Deputado, dentro desse contexto relatado pelo Gilberto, o senhor acha que é possível no Congresso prosperar algum tipo de iniciativa que flexibilize, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal? até para que os prefeitos e os gestores tenham mais... Porque muitos gestores agora estão em último ano de mandato municipais, e eles estão ali, vão ter que prestar a fazer no final do 31 de dezembro, se não for adiada a eleição, vão ter que prestar contas ali de receita e despesa, e no meio dessa pandemia, certamente farão gastos extraordinários para, enfim, disponibilizar o atendimento à população, pelo menos que evite o colapso. O senhor entende que esse cenário favorece discussão de flexibilização fiscal para os prefeitos? Eu não tenho dúvida, a gente tem que ser razoável, esse é um ano em que não dá para manter os mesmos parâmetros, é um ano comum. Eu, na minha vida biológica, nos 48 anos que eu tenho, eu jamais vivi um tempo assim, nunca vi o mundo passar por uma coisa por uma crise tão séria, todo mundo ao mesmo tempo, não me lembro de outro ano parecido com esse, então, é um ano extremamente excepcional, então, a gente tem que ter bom senso, evidentemente que você não pode cobrar dos prefeitos neste ano que eles consigam manter todas as metas e os números como se nada tivesse acontecido. É claro que o Congresso saberá, aqui separar a necessidade de garantia de recursos para ações imediatas, com um farra. Acho que ninguém aqui está defendendo farra ou irresponsabilidade, mas que os prefeitos tenham condição, já que eles estão na ponta de fazer frente às necessidades que vão bater nas suas portas, como disse muito bem o Gilberto. O Gilberto está correto em dizer que é o prefeito que vai sentir isso, é a assistência social do município que vai sentir isso, é o hospital, é o municipal, é o posto de saúde, é ali que vai bater. Então, não tenho dúvida de que o Congresso vai ter esse bom senso. Acho que o Gilberto também foi muito feliz de mostrar iniciativas que poderiam ter sido tomadas ou que podem ser tomadas, mas que precisam da liderança da Presidência da República. Desde esse comitê que envolva governadores, prefeitos e Presidência da República, que ele mencionou que é uma espécie de gabinete de crise com representação dos três níveis da federação, isso é fundamental, isso já devia ter sido feito há muito tempo. Nessas horas é que a gente sente falta de uma liderança sensata, de bom senso, equilibrada, que junte as pessoas. Agora não é hora de fazer disputa política menor, não pode pensar em 2022. O presidente já está pensando em 2022, porque o governador do Rio, de São Paulo, ninguém sabe quem vai chegar até lá. Esse é outro problema. Vamos juntar as pessoas agora, ter equilíbrio, bom senso, pensar na vida das pessoas para enfrentar os problemas. Outro exemplo bom que ele deu é essa questão das profissões, das atividades econômicas que já deveriam ter sido suspensas ou não. Isso facilitaria, tem toda razão, a distinção entre os segmentos que precisam de uma ajuda maior. E eu estou com ele, o micro, pequeno empresário é o primeiro que vai sofrer. Por isso, nós propusemos ao BNDRs, através do ministro Paulo Guedes, a criação de linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas, tem que ter. Essa é a hora que você tem que botar dinheiro, senão vai quebrar tudo. E aí é um desastre completo. Quantos anos a gente pode perder só nesse ano? Então, é o momento de ter bom senso. Eu não tenho dúvida, Fábio, que o Congresso vai enfrentar esse tema que você está mencionando, quer dizer, enfrentar as consequências disso para os prefeitos também. O Estado de calamidade já faz isso do ponto de vista da União com absoluta certeza, mas é preciso pensar nas consequências disso para governadores e prefeitos também. Ver em que medida se pode garantir que não haja nenhuma dúvida sobre a responsabilidade dos mesmos em relação aos números desse ano. Vai ficar tudo diferente, vai ficar tudo fora do previsto e não é como se cobrar que fique igual. Se ficasse igual que seria estranho com essa pandemia acontecendo, não tem como. Tudo mudou. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Isso não significa abrir mão do conceito importante de responsabilidade fiscal. Ninguém está defendendo aqui que isso seja jogado no lixo. Acho que esse é um conceito muito importante que deve ser preservado, mas que tem que ser equilibrado, sobretudo num ano como esse, com a responsabilidade social. Como é que nós vamos, em nome de manter os números, matar as pessoas, permitir que as pessoas morram batendo nas portas dos hospitais, não é possível. E, ainda que algum insano e insensível tentasse isso, isso também não seria possível porque a arrecadação vai cair e vai tudo mudar. Então, é preciso ter equilíbrio, bom senso, flexibilidade, sempre em mão dos objetivos principais, que deve ser a proteção da vida das pessoas. E pedir às pessoas também que não deixem de fazer a sua parte. acho que é muito importante a gente ter calma nesse momento, está todo mundo angustiado, todo mundo ansioso, querendo sair, querendo... É hora de ficar em casa, ficar em casa protege a vida das pessoas, todo mundo pode contribuir de alguma forma. Esse é o momento de a gente pensar qual é a contribuição que a gente pode dar para o Brasil, mostrar que a gente, de fato, tem compromisso com o país da gente e com as pessoas que a gente ama. Então, é um momento também de sensibilidade, sabedoria e consenso. Estamos chegando aqui no reta final do nosso webinário. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto, que também gostaria depois de estendê-la, deputado, que é sobre o tema adiamento de eleições, provocação de mandatos. Eu sei que os prefeitos ainda não tiraram uma posição sobre o tema, acredito que nem sei se eles tirarão, mas eu queria saber do Gilberto, como é que está o ânimo dos gestores municipais diante dessa situação de pandemia para debater ou colocar, pelo menos, na agenda esse tema. Porque, como dissemos agora há pouco, existe a preocupação de cumprimento das regras da lei fiscal, existe a preocupação de, ao mesmo tempo, viabilizar o ambiente político na cidade para uma possível campanha. Em muitas cidades, a campanha exige muita presença física, muita aglomeração. então, eu queria saber, na tua visão, Gilberto, como é que esse tema está sendo tratado hoje pelos prefeitos e se existe ali no médio prazo a perspectiva de se tirar uma posição mais uniforme com relação ao adiamento da eleição municipal? Pois não, Fábio. Já tem uma posição muito clara do presidente da Frente Nacional de Prefeitos em relação ao uso do fundo eleitoral. Dois bilhões de reais fariam muita diferença para o enfrentamento dessa pandemia. Então, para a montagem de hospitais, atendimento de doentes, contratação de médicos, compra de kits de testes, compra de equipamento de proteção individual, muita despesa vem por aí. Então, esses dois bilhões do fundo eleitoral, os prefeitos têm sinalizado, e o presidente Jonas Donizete já concedeu entrevistas à imprensa defendendo o uso do fundo eleitoral. Agora, o outro assunto, eu acho que é um assunto muito prematuro, não é assunto para agora, qualquer tipo de assunto dessa natureza, em próprio respeito à vida das pessoas, ele tem que ser adiado. Pode ser que as circunstâncias até indiquem que isso possa ser uma medida adequada. Por exemplo, julho é o limite das convenções, e se a aglomeração até julho, tomara que não, mas o ministro disse que talvez nós tenhamos o pico da doença em abril, maio, não sei se junho, julho, nós já estaremos em condições de realizar as convenções partidárias. Então, assim, mas isso é outro momento, eu acho que não, particularmente, acho que não é momento para esse debate, é fato que na sociedade há um debate já bastante amadurecido sobre a conveniência da eleição em todas juntas, de municípios, estados e união, porque dessa forma a gente tem eleição ano sim, ano não, isso traz uma instabilidade institucional muito grande, uma dificuldade de alinhamento de políticas públicas, quando um está começando o outro está terminando, enfim, esse debate não é um debate novo, o país tem a fúmula a respeito disso, mas tem também condições objetivas de como que vai ser daqui até outubro se as eleições são viáveis ou não, eu acho que é prematuro, viu, Fábio, esse debate agora, retomando só um assunto rapidamente que o deputado e você, você o perguntou sobre as regras, de fechamento de contas, esse é outro drama que talvez implique nessa outra discussão de alinhamento ou não de eleições, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara para índices subnacionais, só gastar aqui no carrecada, perfeito, e tem um artigo, o artigo 42, que para o ano de eleição, ele é ainda mais rigoroso, estabelecendo critérios muito claros a respeito do que se pode fazer e do que não se pode fazer, só que, apesar da clareza dessas regras, o artigo 42 tem teses e teses de como interpretá-lo, tem livros, então, se um artigo tem livros para poder debater é porque o artigo ainda não conseguiu, 20 anos depois da lei na praça, não conseguiu entendimento, não conseguiu segurança jurídica, agora os senhores imaginam, se há 20 anos na praça a regra ainda não tem segurança jurídica, dentro do mesmo tribunal de contas, conselheiros fazem interpretação distinta do mesmo regramento, imaginem numa situação atípica como essa, aí não haverá mágica, Paulo, nem com o empenho dos parlamentares, nem com o empenho dos técnicos, como que vai criar uma regra suficientemente clara para tratar de uma situação tão excepcional como essa, não é fácil, alguns estão defendendo um orçamento separado para o orçamento do coronavírus, de tal forma que isso possa ficar muito claro depois na hora da prestação de contas, pode ser uma alternativa, mas eu não acredito em solução mágica, em solução jurídica mágica e perfeita que consiga contornar um problema dessa magnitude. Deputado, ainda nesse assunto, já tem PECs propostas ali no Senado, sobretudo, prevendo adiamento, corrogação de mandatos, como é que o senhor enxerga o debate desse tema? Lembrando que tem outra questão importante que eu acho que alimenta um pouco essa discussão, que é o fato de o prefeito precisar agora estar olhando especificamente para o combate à pandemia e não ficar influenciado sobre o impacto político de qualquer decisão impopular que ele tenha que tomar agora. Eu tenho sentido que existe hoje uma guerra política de narrativas entre alguém que quer manter a economia girando e alguém que quer prefere medidas mais rigorosas, mais restritivas para o combate à pandemia. Isso já está instalado, esse debate já está no país. Os prefeitos, aqui eu não estou falando em nome de uma jornalista que está acompanhando o dia a dia da crise. Os prefeitos estão hoje pressionados pelo poder econômico em muitos lugares para retomar atividades, para manter uma normalidade de serviços para a economia girar, com governadores também. Se eles tiverem mais tranquilidade, eu diria, para tocar essa agenda de gestão sem imaginar que vão enfrentar uma eleição, julgamento de urna, ali no final do ano, eu tenho a impressão que valoriza-se aí o trabalho do gestor em detrimento do trabalho do político. Eu queria a opinião do deputado sobre essa questão. Primeiro, em relação à possibilidade de adiamento das eleições, eu não tenho dúvida de que o Congresso fará esse debate. O que me preocupa um pouco é que eu já estou vendo a defesa do adiamento das eleições e prorrogação dos mandatos para 2022. Me parece que é um pouco cedo para tomar uma decisão desse tipo. Eu sei que existe um debate no país sobre coincidência de eleições. É verdade que o país pode decidir isso. Agora, vamos nos colocar do ponto do eleitor, do ponto de vista do eleitor também. Pode ser que o eleitor em muitas cidades brasileiras queira ter o direito de trocar o seu gestor. Pode ser que o seu prefeito, por exemplo, esteja se comportando muito mal nesse momento de crise da pandemia. Pode estar sendo avaliado como um péssimo prefeito. É uma situação delicada o Congresso Nacional prorrogar o mandato desses gestores por dois anos até 2022. Isso não é uma coisa, do ponto de vista constitucional e político, simples. Evidentemente, que se chegar com o avançado desse ano, percebe-se que não há condições de realizar o pleito em outubro, não há nenhum problema. Vai se adiar à eleição porque é uma imposição da realidade. isso é um pouco diferente de você jogar a eleição para daqui a dois anos junto com a eleição presidencial e de governadores. Eu tenho dúvidas sobre como isso cairia, por exemplo, no próprio Supremo Tribunal Federal. Isso terá que ser feito por PEC, seja qual for o tamanho do adiamento, e eu nem tenho dúvida de que vai se chegar a uma posição de bom senso. Eu sou presidente do meu partido aqui no Estado, eu estou vendo de perto a dificuldade que é até para proceder às filiações dentro do prazo que termina dia 4 de abril, portanto, está difícil, é um momento delicado, é complicado. Talvez tenha que se repensar? Sim, talvez tenha que se repensar, mas eu acho um pouco precoce a gente dizer que a eleição deve ser adiada para 2022. Isso eu tenho um pouco de dúvida. Entendo o ponto do Gilberto também sobre o que você colocou também, Fábio, eventualmente alguns prefeitos terem uma dúvida sobre o que priorizar, se a economia e o emprego se o confinamento e, portanto, a vida, qual a consequência disso, qual a narrativa que vai ser vencedora, se isso foi certo ou errado. Eu tenho para mim o que eu aprendi. Eu não fui prefeito ainda, não fui chefe de poder executivo, mas, assim, no parlamento, o que eu aprendi? Nesse tempo que eu tenho de vida pública, quando a gente faz a coisa certa, aquilo que a nossa consciência diz que é o que está certo, o tempo nos dá razão. Eu já tive algumas votações aqui na Assembleia Legislativa, teve votação que eu perdi por 69 a 1, eu fui o único voto contrário dos 70. O tempo depois mostrou que quem estava certo era eu. Claro que eu podia estar errado também e todos os outros estarem certos, mas eu acho que o prefeito agora, a mentalidade dele tem que ser eu vou fazer o que é melhor para salvar a vida das pessoas. E acho que nós, como pessoas públicas, temos que apoiar esses prefeitos e não tirar a casquinha depois que a economia cair. Esse ano é um ano que não dá para ser medido pelo resultado econômico em si. E acho que o que a gente vai medir nesse ano é a responsabilidade dos líderes. Acho que é isso que está sendo provado. Quer dizer, quem coloca a vida das pessoas acima da sua reeleição. E acho que quem pensa assim acaba até sendo reeleito, mas como uma consequência, não como objetivo primeiro. O objetivo primeiro deve ser cumprir o nosso dever, que é cuidar da vida das pessoas, proteger as pessoas. De nossa parte, Gilberto Conte, com o maior bom senso possível, não temos nenhum interesse de prejudicar quem quer que seja. Ao contrário, a gente quer estender as mãos para os prefeitos sérios, responsáveis. Tem muita gente boa na política nesse país. Infelizmente, tem maus exemplos, mas tem bons exemplos também. Tem gente que está preocupada, tem gente que está correndo risco. E os profissionais de saúde são grandes exemplos para a gente nesse momento. as pessoas que estão indo para o posto de saúde sabendo que vão ser contaminadas para salvar a vida das pessoas, como também os porteiros, como também os trabalhadores de supermercados, as pessoas pobres, simples. Então, acho que esse é o espírito da gente, valorizar quem está sendo sério, responsável, dedicado. E o Congresso tem que fazer a sua parte também. Contem conosco, inclusive, para deliberar sobre o adiamento das eleições, que pode ser necessário sim, não há nenhuma dificuldade em se fazer isso. claro que a gente vai ter que ver qual é a forma mais equilibrada, justa e até constitucional para não retirar do eleitor o direito que ele tem de poder querer trocar um prefeito. E eu falo isso sem qualquer interesse de causa, porque eu não sou candidato a prefeito nessas próximas eleições, nem agora, nem no fim do ano e nem no ano que vem. Então, não tenho nenhum interesse em disputar esse cargo. Não está falando alguém aqui que quer ser candidato. Está falando alguém aqui que quer ser o que deve ser nesse momento um homem público comprometido com a nação e com a vida das pessoas. Queria agradecer a presença do deputado Alessandro Molon, também a presença do Gilberto Perri, secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos. Só antes de abrir aqui para considerações finais de ambos, só fazer um registro aqui e a informação que chega agora da nossa analista em Brasília, Raquel Alves, que o presidente convocou para as 20h30 mais um pronunciamento em rede nacional de TV hoje. Então, vamos aguardar qual será a mensagem do presidente. Então, queria deixar um espaço aí para as considerações finais, começando pelo Gilberto. Fábio, parabéns ao Jota pela iniciativa. Eu acho que esse assunto, de fato, merece um acompanhamento cotidiano. A Frente Nacional de Prefeitos está incentivando muito esse diálogo entre os próprios prefeitos para que um possa aprender com o outro, saber da experiência do outro, compartilhar documentos, enfim, informações técnicas. Os secretários de mobilidade das cidades eu tenho acompanhado, têm trocado informações, os procuradores, os secretários de finanças, enfim, os secretários de saúde, então, em permanente contato. Isso é fundamental. O papel institucional da Frente Nacional de Prefeitos é conectando cidades. Nós temos convicção que, pelo diálogo das cidades e, depois, o diálogo federativo, serão encontradas as alternativas para essa crise, essa pandemia que tanto nos assusta. Deputado, parabéns pela postura. Contamos, obviamente, e falo em nome aqui dos prefeitos das médias e grandes cidades, sempre com o Parlamento. O Rodrigo Maia tem sido uma liderança importante e o prefeito Jonas Donizete tem mantido um diálogo muito cotidiano com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Ocolum. Obrigado, Fábio. Um abraço, deputado, e a todos os assinantes. Obrigado, Gilberto. Deputado, para as suas considerações finais, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria também, como o Gilberto, cumprimentar o Jota pela iniciativa, agradecer pelo convite. Eu fiquei honrado de participar desse debate com você, Fábio, com o Gilberto também. Queria cumprimentá-lo, estender minha mão também a todos os prefeitos do país, através do prefeito Jonas Donizete, dizer que os prefeitos têm uma tarefa hercúlea pela frente, muito difícil, não é tão na ponta, as cidades e as pessoas vão cobrar deles o acesso à saúde, mas nós estamos aqui para dizer que estamos com vocês. Contem com a gente também. O que depender do parlamento, nessa hora, não nos interessa partido de ninguém, nessa hora, nos interessa estar ao lado de quem quer fazer um trabalho sério para salvar a vida das pessoas. Eu espero, Fábio, que o presidente da República, nesse pronunciamento de hoje à noite que você acaba de anunciar, se vista do papel de liderança que todos esperam dele, independente de quem o apoia ou não, tenha o bom senso de recomendar as pessoas que evitem contato físico, que não coloquem, em primeiro lugar, o resultado econômico desse ano, mas que coloquem, em primeiro lugar, a vida das pessoas. Infelizmente, não foi o que nós vimos até agora, mas sempre é tempo de mudar, eu espero que ele mude, porque é melhor que ele mude e adote esse comportamento para o bem do país do que insista nesse caminho que já se mostrou equivocado e que tem causado tanta perplexidade nas pessoas. Eu queria mandar um abraço apertado para cada um que nos acompanha, dizer que você pode fazer uma coisa muito importante pelo seu país nesse momento, pelas pessoas que você ama, pela sua família, pelos idosos da sua família, que é ficar em casa, evitar contato físico, ajudar o poder público a cumprir sua obrigação e apoiar, com palmas, como tem acontecido muitas vezes à noite nos prédios, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os profissionais de transportes públicos, os médicos municipais, os enfermeiros municipais e estaduais que estão aí dando o máximo para, através do sistema de saúde socorrer e salvar vidas. Então, vamos fazer a parte da gente, contem conosco no Congresso, podem ter certeza de que, de minha parte, terão todo o apoio, todas as medidas que forem para ajudar o país a sair dessa. Agora, o que importa é que a gente tem que ajudar a salvar a vida das pessoas e os empregos para que elas possam sobreviver, tenham recursos para isso e o poder público tem que fazer a sua parte. E muito obrigado, Fábio, a vocês pela dedicação do Jota, pela atenção do Jota e pelo apoio que vocês têm dado também na cobertura desses assuntos tão importantes com tanto profissionalismo como é a marca de vocês. Obrigado, deputado. Obrigado, Gilberto, mais uma vez. Também agradeço a todos e todas assinantes e convidados pela participação e pela audiência. Lembrando que amanhã, às sete horas, nós faremos mais um webinar nessa série que o Jota está produzindo para enfrentar a crise, gerando conteúdo que ajude os nossos assinantes a tomar decisões nesse momento tão complexo do país e do mundo. Obrigado, boa noite a todos.